Galera, a partir de agora, informações exclusivas para você sobre essa questão do Maracanã, Flamengo querendo jogar lá. O Maracanã não vai estar nem mais sob a administração do Flamengo no jogo contra o Bragantino. Tem a final da Libertadores, o Fluminense está nesse meio aí, a Comembol está pistolaça com o Flamengo. Vamos falar aqui sobre o que está no contrato do Flamengo com a Comembol, né? O Flamengo como o gestor do Maracanã, o contrato que assinou com a Comembol para a final da Libertadores. Vamos falar também sobre a final de Libertadores, Nino, né? Informação que eu recebi de dentro da CBF sobre a lesão dele que preocupa Adrielson convocado. Aliás, Botafogo há muito tempo não tinha dois jogadores convocados ao mesmo tempo para a Seleção Brasileira. Vou te contar com mais detalhes isso, desde quando. Enfim, informação também sobre o mercado da bola em relação ao Flamengo. Thiago Maia pode pintar no São Paulo. Flamengo super interessado no Arana. E muito mais a partir de agora, aqui no Antenados na Jogada, só depois da vinheta. Dá uma olhada aí. O Futebol Raiz é aqui nos Antenados na Jogada. Torcemos sem parar! Sem parar! Opa! E aí, Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui Torcemos sem parar. A vinheta é antiga, né? Mas a identidade visual já é nova, olha lá. Dá uma olhada aqui na tela, dá uma olhada aqui no microfone. Essa é a nova identidade visual do Antenados na Jogada, que é agora Antenados na Jogada ANJ, não é isso? Olha lá, o ANJ aqui, com a piramidezinha, a torrezinha. Olha que legal! E olha ali, o escudão bonito que deu lugar ao antigo. Mas é isso, enquanto a gente não troca, vai esse aí mesmo. Galera, muito obrigado pela presença, pelo clique, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, inscreva-se, verifica aí a sua inscrição, se você gosta aqui do nosso trabalho. É muito importante a sua inscrição, o seu like e se você quiser contribuir, tem o Pix Antenados na Jogada 2018, arroba gmail.com e também você pode se tornar membro e ter vantagens aqui no canal, beleza? Muito obrigado aí pela companhia. Vamos lá! Informação rápida aqui sobre a questão do Nino, né? Depois eu vou deixar essa do Maracanã para o final do vídeo. Muita informação aqui, inclusive, sobre Neymar, que teria xingado, segundo o garotinho José Carlos Araújo, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A gente vai colocar aqui o relato do garotinho que recebeu essa informação privilegiada, hein? E a Globo abafou, a Globo abafou isso aí. Neymar, cara, era para nunca mais ser convocado para a CBF depois do que fez aí. A gente vai ouvir o que o garotinho falou aqui, né, da fonte que ele recebeu essa informação. Agora, essa questão do Nino, cara, muita gente aí já falou, ah, o Nino foi cortado, torção no joelho é sempre preocupante, né? Será que vai ficar fora da Libertadores, da final da Libertadores, que é daqui a três semanas? Enfim, uma coisa preocupante mesmo, né? Torção de joelho. Agora, o que eu recebi de informação lá da assessoria de imprensa da CBF é que não, não é uma lesão que preocupe, é uma lesão teoricamente leve, claro que os exames de imagem não vão sair, não vão ser feitos, mas, a princípio, não preocupa para a final da Copa Libertadores da América. Sim, vai tirá-lo desse jogo, agora contra o Uruguai La Montevideo, né? Inclusive, o Diniz colocando o PR na zaga até o Adelson chegar. Que coisa, que loucura, hein? Que loucura fazendo aqueles treinos malucos dele. Mas o Nino não preocupa, tá? Agora os exames de imagem vão sair. Essa informação, inclusive, foi corroborada pelo Vitor Lessa, que publicou na rede social dele hoje de manhã. Esse vídeo sendo gravado duas horas da tarde, quase três horas da tarde, nesse domingo. É isso, Antenado. Bom, mercado da bola. Arana no Flamengo? Sim, o Flamengo tem interesse no Arana. Aliás, não é novidade que o Flamengo já tinha interesse no Arana muito antes, né? De contratar até o próprio Felipe Luiz, né? O Flamengo tinha uma dúvida, segundo a informação até da própria Raiza Simplício. Contratava o Felipe Luiz ou contratava o Arana lá em 2019? Acabou optando pelo Felipe Luiz, deu muito certo, mas o Felipe Luiz está se aposentando, né? Ele provavelmente encerra a carreira no Flamengo no final desse ano ou, no máximo, no Carioca do ano que vem, né? Então, seria o Arana uma boa? O Arana tem um valor de mercado aí de 10 milhões de euros, mais ou menos. Ele tem contrato com o Galo até o final do ano que vem. Enfim, será que o Flamengo teria que desembolsar essa grana pelo Arana? Como é que seria essa negociação? De fato, seria um bom nome, Arana, que também teve uma lesão grave no joelho, né? Rompeu o ligamento que o cortou da Copa do Mundo do ano passado. Ele seria convocado, o Tite mesmo já disse isso, né? E hoje o Tite é o treinador do Flamengo. Aliás, inclusive, a apresentação amanhã, hein? A apresentação do Tite amanhã. Espero estar lá. Vamos ver se eu vou ser credenciado lá pela comunicação do Flamengo, né? Vou falar em Flamengo, ingressos esgotados, hein? Para o jogo da estreia do Tite contra o Cruzeiro. Lá em BH, lá no Mineirão, Flamengo já acabou com todos os ingressos. A expectativa é de estádio lotado lá no Mineirão para Cruzeiro e Flamengo. Cara, Thiago Maia no São Paulo. O Dorival tem esse apreço pelo futebol do Thiago Maia, né? Só que o Thiago Maia tem um contrato no Flamengo até 2026. Eu acho que seria uma ótima para os dois, para o Thiago Maia e para o Flamengo. Porque eu acho que bateu no teto, o Thiago Maia não rende, não entrega como ele poderia. Não sei se é questão motivacional, se é questão de bola mesmo. Verdade que ele foi até razoavelmente bem com o Dorival no ano passado, mas naquele esquema. Ele não era o jogador que mais corria, era o João Gomes, mas ele ali até que se enquadrou. Hoje eu não vejo ele rendendo, eu critico bastante o Thiago Maia. Acho que ele tem, eventualmente, uma outra boa atuação, participação. Mas o Thiago Maia, para mim, já bateu no teto, seria o cara que puxaria essa barca. Mas com o contrato até o final de 2026, o Flamengo poderia facilitar, sim, uma saída dele para o São Paulo, que já tem muitos volantes, né? É verdade, mas o Dorival, que deve ter vida longa no São Paulo, gostaria de contar com ele. Vamos ver se isso vai ser possível. Gostaria de contar com o Everton Ribeiro também, mas parece que o Everton Ribeiro vai continuar no Flamengo por mais um ano. As tratativas já estão muito avançadas. O que você acha do Thiago Maia no São Paulo, ele saindo do Flamengo? Seria uma boa? Seria uma má para o Flamengo? Para o Thiago Maia? Comenta aí. Muito bem. Vamos aqui falar um pouco dessa questão do Neymar ter xingado o Edinaldo Rodrigues, hein? A abertura do Campeonato Brasileiro também com uma grande festa. Edinaldo Rodrigues que planeja uma abertura de Campeonato Brasileiro a lá, grandes eventos americanos, né? Esse é uma outra pauta aqui, né? Mas, enfim, é importante dar essa informação também. Como se fosse, sei lá, um grande evento, né? Pegar o campeão do ano anterior, no caso esse ano 23, e colocar para jogar isolado no domingo com um grande evento, uma grande festa, um estádio lotado contra uma grande torcida. Seria o Botafogo esse ano, mas quem sabe, né? O Botafogo perde, não sei. Esse título não está tão garantido assim, mas está muito bem encaminhado. Não estou secando o Botafogo, não, galera, mas a gente sabe que essas coisas podem acontecer. O próprio Tite aí, né? Falando que ainda acredita no título. O Flamengo poderia, para ser campeão, para ganhar o Campeonato Brasileiro, precisaria ganhar aí praticamente todos os jogos, né? São 12 jogos que faltam. Pelo menos ganhar uns 10 empatadores, o que o Flamengo precisa ainda torcer contra o Botafogo. Bom, agora o Edinaldo que prometeu essa grande festa, eu acho legal. O que você acha? Comenta aí também. Agora, vamos falar do Neymar, né? Que xingou o Edinaldo Rodrigues. Essa é a informação do garotinho José Carlos Araújo. Vamos colocar aqui na tela, então, o garotinho para falar com a gente sobre essa questão. Essa informação que a Globo teria abafado. Vamos ver. Depois de terminar do jogo, quando o Neymar foi saindo do gramado, que levou aquele saco de pipoca, naquele corredor que dá acesso ao vestiário, ele cruzou com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E foi xingando, mandando tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo, e que não deveria trazer a gente para esse lugar, para se assujeitar a essas coisas, ser agredido pelo público. Enfim, o Neymar xingou de tudo quanto foi palavrão o presidente da CBF. Contornaram, agarraram na hora, seguraram. Aí ele ameaçou, eu não vou a Montevidéu. Contornaram também. Só quem fez as imagens foi a TV Globo. Mas como tem os direitos de transmissão dos jogos da seleção, fizeram pedido abafar o caso e o Neymar continua. Ou seja, Neymar não jogou nada, quis tomar o apito para apetar o jogo, agora quer escolher os lugares onde a seleção vai jogar, e a CBF escolheu o Cuiabá para atender um pedido do presidente da Federação de Mato Grosso, porque também é eleitor para eleger o presidente da CBF. Neymar, se fosse outro presidente da CBF, outro treinador e não interino Fernando Diniz, não seria mais convocado. Tenho certeza disso. E pode ver, vocês não vão ver essa notícia em lugar nenhum, porque quem me passou testemunhou descendo o túnel naquele momento. Não vou dar a fonte, porque essa fonte que me passou a informação me pediu sigilo total. Mas estou transmitindo para vocês. Neymar xingou o presidente da CBF, acusando-o por ter escolhido o Cuiabá. Aquele local onde levou um saco de pipoca na cabeça. Neymar, você está devendo, hein? Está aí a informação do garotinho José Carlos Araújo, está nas redes sociais dele. Eu vou te falar, eu acredito no garotinho, tá? Eu acredito no garotinho, acredito que seja tudo verdade isso aí. Na verdade, não é o garotinho que viu, que presenciou, mas alguém contou para ele. Então, eu acredito nessa fonte aí do garotinho, sim. E acredito ainda mais nessa questão da Globo ter abafado o caso. Não é vergonha, uma informação dessa. Deveria ser trazida a público, né? Isso é notícia. E a TV Globo, nessa teoria aí, omitiu. Eu acredito que seja verdade. Gente, falando em seleção brasileira, só para passar uma informação importante aqui. Como eu falei no começo, o Perri treinou de zagueiro, já que o Nino se machucou. O Perri treinou de zagueiro para fazer lá aquela maluquice da tática do Diniz. Tem até um vídeo interessante sobre isso. Eu não estou com ele aqui na agulha, então não vou colocar, mas ele colocando ali o Perri para sair com o André, né? O Casemiro também machucado. Enfim. E a galera, inclusive, depois do jogo contra a Venezuela lá, falou que realmente é uma coisa muito doida essa tática do Diniz, a maneira com que ele treina, a maneira com que ele enxerga o jogo, todo mundo de um lado só, né? Eles não estão nada acostumados com isso. Enfim. E aí o Perri de zagueiro é loucura, né? Os jogadores estão meio insatisfeitos, mas vamos ver como é que vai ser esse confronto Brasil e Uruguai. Eu acredito, sim, que o Brasil tenha a chance de ganhar, porque o Uruguai vai para cima. É o louco Bielsa, né? Que é talvez mais louco do que o Fernando Diniz. Que coisa, hein? Mas o Perri que treinou de zagueiro na vaga do Adrielson convocado. E o Botafogo não tinha dois jogadores na seleção brasileira juntos? Hoje, o Perri e o próprio Adrielson, não é isso? Há dez anos, quando teve um amistoso em homenagem ao Kevin Spada, aquele boliviano, era um Brasil e Bolívia, com jogadores só convocados daqui do Brasil. Não tinha jogadores que jogavam na Europa. Foram 18 convocados apenas. E na situação foram o goleiro Jefferson e também o Dória, se não me engano, era um zagueiro do Botafogo. Mas em jogos oficiais, em jogos que todos os jogadores, inclusive da Europa, poderiam e foram convocados, o Botafogo não tinha dois jogadores seus na seleção brasileira desde 1998, na Copa do Mundo, lá da França, quando o Gonçalves, zagueiro, e também o Bebeto, atacante que na época jogava pelo Botafogo em 98, foram convocados. O Bebeto, inclusive, foi titular daquela Copa do Mundo. Então já faz muito tempo o Botafogo que é o clube com mais jogadores convocados na história de Copas do Mundo pelo Brasil, não é isso? Agora vamos lá, a situação de Flamengo e Comembol. Um vídeo aqui bem dinâmico, né? Toca e me voe aqui o tempo todo. Cara, eu apurei com uma fonte lá da Comembol o seguinte, tá? O que está no contrato de Flamengo, como concessionário do estádio, com a Comembol para a final da Copa Libertadores? É o seguinte aqui, 13 dias, até o Match Day, que é o dia do jogo, 13 dias antes, o Flamengo precisa ceder, o Flamengo, o Fluminense, enfim, o consórcio, precisa ceder o Maracanã para a Comembol. 13 dias para preparar o gramado, para preparar não só o gramado, como também toda a parte externa, toda a estrutura para receber esse grande evento, que é a final da Copa Libertadores, é um grande evento sempre. Olha só, então, nada mudou. O Flamengo vai jogar contra o Vasco exatamente no dia 22, ou seja, 13 dias antes, ou 14 dias antes. Então, no dia seguinte, entrega, não tem problema nenhum. A Comembol pedir 20 dias, isso aí está além do contrato, no Flamengo realmente não teria que acatar, até porque seriam de respeito com o próprio Vasco, que teve esse acordo dos dois clubes, Flamengo e Vasco, de jogarem no Maracanã os dois turnos. No primeiro turno, 4x1 para o Flamengo, o Flamengo fez aqueles 4 gols no primeiro tempo, o Vasco descontou no segundo, o mando foi do Vasco. Agora, vai ser o mando do Flamengo, com as torcidas divididas ali, o Vasco na Sul, Flamengo na Norte, e os outros setores, Leste e Oeste, torcidas mistas, como um clássico raiz do futebol carioca, no Maracanã, como nos bons tempos. O Flamengo tentou pressionar aqui, segundo a informação da minha fonte, mas o que está acertado não vai mudar, até porque tem uma informação importante também. O Flamengo e o Fluminense vão perder o controle do Maracanã, pelo menos na teoria, no dia 23 de outubro. Ou seja, no dia seguinte de Flamengo e Vasco, que vai ser no dia 22, Flamengo e Fluminense perdem a gestão do Maracanã, provisória, precária, que vem tendo, vem sendo renovada, acho que já é a sexta renovação, pode caminhar para uma sétima, mas o estádio volta para o Estado, para ser administrado de novo pela Suderge, pela Secretaria de Esportes, enfim, sabe-se lá. E aí, se nada mudar, realmente vai ficar assim, mas isso tem interferência? Não, porque já está no contrato que precisa de 13 dias para a Comembol tomar conta ali do terreno, como eu falei aqui. E a prioridade aqui, a informação final, tem esse negócio de jogar contra Bragantino, isso aí esquece, isso aí não tem a menor possibilidade, não tem nenhuma possibilidade disso. O Flamengo tentou tumultuar lá, mas não tem nenhuma possibilidade. E a prioridade do presidente Alejandro Domingues é que o Maracanã esteja 100% como tem que estar para uma final inesquecível da Comembol Libertadores, é o que falou aqui a minha fonte lá da Comembol, não é isso? Bom, Antenado, muito obrigado. Se você curtiu aqui esse vídeo, curto, mas nem tão curto assim, 15 minutinhos, mas com muita informação, deixe seu like, comenta, inscreva-se aqui no canal, seja membro se puder ou apoie com o Pix Antenados na jogada 2018 arroba gmail.com. Tamo junto, valeu demais, aquele abraço, comenta aí se você gosta desse formato, compilando informações. Tamo junto, tchau, tchau, torcemos sem parar. tchau, 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 Obrigado.